É no mercado público, que reabriu no segundo andar, acho que em 2013 que foi o incêndio, estava fechado e abre, não abre, restaurantes, bares abriram e abriu uma sorveteria que vende comidinha, um único prato de almoço e lanches salgados, mas o forte são sorvetes artesanais e das quase 100 concessões que tem no mercado público, é o único comércio de uma empreendedora negra, de uma mulher negra, de pessoas negras. Então é um exemplo de resiliência. E eu estou tentando me posicionar como mulher negra e ver a maioria como eu nesses lugares ou em outros lugares. Então eu estou passando por uma revolução pessoal, buscando essas referências. Nos últimos três anos eu tenho trabalhado muito com a Odabá, Associação de Afroempreendedorismo, e dentro desse trabalho eu comecei a me descobrir como mulher negra que eu não era, que eu não atuava como tal, e fazer um movimento interno, meu interno, pessoal, de querer atuar mais para o povo negro, querer me voltar mais para a periferia, que é onde está a maioria da população.